Olá, barizitos! Eu sou a Bruna e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos começar a nossa nova série Gravidez na Adolescência, então já dá o like, comenta aí e se inscreve no canal. Aqui nós temos a Alice Pelegrini, tá? Só que eu esqueci de mudar. E aqui é o vô dela, o Alberto Pelegrin. Não é nem Pelegrini, é Pelegrin, né? Bem chico o sobrenome. E a vó dela, Helena Pelegrin. A vó dela trabalha como assalariada, então ela é escrevente competente. Ele é professor, o avô dela, né? E ela, além de estudar e tals, fingem que ela é nota 8, tá? Que ela não é tão inteligente, mas também vai ok na escola. Ela também trabalha num fast food, tá? Apesar deles terem bastante dinheiro, vamos tirar isso, né? Vamos deixar eles com 500. Eu esqueci de fazer isso antes, desculpa, gente. Mas eles são uma família bem humilde. E o que aconteceu aí com os pais dela? Os pais dela morreram num acidente, é só ela sobreviveu. Então ela veio morar com os avós dela, que são super acolhedores. Gente, esse lote aqui, esses lotes, são do Plumbob Kingdom. Ele tem um canal no YouTube. Eu baixei o save dele ali. Gente, recentemente ele postou esses vídeos, então vocês conseguem achar. Mas eu vou deixar aí na descrição o link, tá? E eu não baixei alguns conteúdos personalizados que precisam. Então ficou algumas coisas voando, mas tá bem fofa. Vou esperar passar o Halloween daí. Eu baixo casa por casa. E daí tiro essas coisas aqui que estão aqui. Essas bandeiras voando. Mas vamos fingir que elas estão em algum lugar, né? Que elas não estão voando. E eu achei que ficou muito legal, né? Por causa do clima do Halloween e blá blá blá. Bom, gente. A Alice ainda não sabe que tá grávida. E nem o Matt, que é o menino que ela ficou, que ela conversa às vezes. Só que ele é aquele popular. Ele não dá muito bola pra Alice, porque acha ela esquisitona. E ele tem vergonha dela e tudo mais. Então é isso. Eles estão se vendo, mas ninguém sabe. E a Alice desconfiou, porque a menstruação dela atrasou. E, gente. A Alice acabou de fazer um teste de gravidez. E ela tá grávida. Então ela tá muito tensa, porque ela não pode ter esse filho, né, gente? Ela é uma adolescente. Mora com os avós. Trabalha num fast food. Ela quer ir pra faculdade e tudo mais. Ainda mais com uma pessoa que ela sabe que não gosta muito dela. Tá só com ela pra tá com alguém. Então o buffzinho dela tá. Gravidez indesejada. Deu ba-uba sem proteção. Alice não esperava essa gravidez. E realmente não tem certeza se ela quer. Mas está acontecendo. O que ela deveria fazer? E ela precisa contar pro Matt, só que ele não tá vindo aqui. Então ela vai esperar. Vai dormir. Ver se ela consegue dormir. E vai esperar até o outro dia pra ver se ele vem aqui. E, gente, eu tô com um bug aqui que eu sem querer adicionei ele na família. Só que eu coloquei ele de novo lá na casa dele, normal. E o cara não sai da minha família. Eu não sei o que fazer. Sinceramente. Vamos ter que continuar a gameplay assim. Mas, enfim. Ela vai dormir e ver se amanhã o Matt vai aí responder ela. Ela vai atender as ligações dela pra ele vir. Que ela precisa conversar muito com ele. Ah, e tem outro buffzinho que eu esqueci. Tá surtando com a gravidez. Coitada, tá surtada. Grávida. Chegou a Alice agora. Quão jovem ela ainda é? Quão pouco ela quer que algo importante e que mude sua vida aconteça nesse ponto... Nesse... Ai, socorro. Que aconteça nesse ponto no tempo. Quão pouco ela se sente pronta pra lidar com tal coisa. E, no entanto, esta gravidez é exatamente isso. Importante mudança de vida. Impossível não surtar. O que seus pais dirão? Seus amigos? O pai da criança? Ai, gente. E o Matt também não quer ter filho porque ele é novo. Então, vamos fazer ela ir dormir. E ela tá travadona. Isso se ela conseguir dormir, né, gente? Porque ela deve estar tão nervosa. Eu tô com muito dó dela. Vou fazer os avós dela dormirem. Que, apesar de tudo, eles vão ficar tristes. Tristes preocupados com ela. Mas eles vão dar um jeito de ajudar a criar essa criança e tudo mais. Principalmente se o Matt não quiser. Vamos ver a reação dele, né? Como que vai ser. E se ele não quiser, a gente vai lá na casa dos pais dela e conta pra ele, tá bom? Porque é injusto ele não ajudar. Porque ele também ajudou a fazer. Então, por que ele não vai ajudar a criar criança? E como vocês sabem, eu falei, né? Ela tem um emprego de fast food. Ganha muito mal. E como ela é adolescente, não tem o que fazer. E esse é um dos únicos entregos que vão aguentar aí ela por um certo tempo, né? Pela gravidez e tudo mais. Porque ela precisa desse dinheiro. E ela já tá pensando em se mudar pra algum lugar, pra algum trainerzinho. Por mais que os avós dela apoiem, ela não quer incomodar eles. Eles já estão velhos, né? Eles precisam de descanso. Mas vai ser isso. Ela vai tentar conversar com o Matt pra ver o que ele acha. Mas ela não tem esperanças, né? Já que ela sabe como ele é. Ela primeiro vai contar pro Matt e depois pra família dela, tá bom? Então, ela vai esperar eles trabalharem. Irem trabalhar. Deixa eu ver se eles vão trabalhar hoje. Vão. Pra ver aí se... O que que vai ser a reação deles, né? Mas como eu disse, eles amam ela. Então, essa vai ser a reação deles. Vão ficar decepcionados, preocupados. Mas vão aceitar. Ela tem que levantar, né? Porque daqui a pouco ela tem que ir pra escola. Só que ela vai chamar o Matt aqui. Convidar pra lote atual. E ela já tá preocupada de novo. Não importa o que a Alice sinta sobre a gravidez. Ser uma adolescente grávida acarreta sua cota de aborrecimentos. O que ela fará em relação à escola? Como cuidar do bebê? Onde ela encontrará todo o dinheiro necessário? Como lidar com o julgamento de todos? A lista de preocupações continua infinita. E ela tá com desejo de comida saudável. Coitada. É, gente. Coitada da Alice. Ela tá ferrada mesmo. Vamos esperar ali a avó dela fazer a comidinha. Ele já vai chegar, gente. Tá chegando. E chegou. Chegou antes dos avós dela irem trabalhar. Vai trabalhar pra ela não ver. E ele nem vai trabalhar, né? Mas enfim, né? Vamos fingir que ele não vai ter em casa. Tá. E ela vai contar agora pra ele. Primeiro ela vai reclamar sobre problemas. Falar que tá cheio de problemas. Que não sabe o que vai fazer da vida. E agora ela vai anunciar a gravidez não desejada. Mas antes de tudo, gente. Só quero dar uma indicação aqui. O nome desse mod é gravidez e bem-estar. Alguma coisa assim. E quem indicou esse mod pra mim foi a Ali do canal Demaciana Suprema. Que vai tá o link do canal dela aqui na descrição, tá bom? E bora ver logo qual vai ser a reação dele. Então ela vai anunciar gravidez indesejada. Ele ficou brabo, gente. Tipo, desesperado. Meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Tá chorando. E com razão, né? Ó. Deu até inimizade ali entre eles. Pra ficar mais realista. Eu vou diminuir bastante, tá? Vou diminuir o romance. Fingem que vocês não estão vendo isso, tá? Fingem aí que... A amizade deles, eu vou colocar 30. E o romance, 10. Pro negócio ficar feio. Porque ele é um escroto, gente. Não tô sendo malvada. Ele é um escroto. E ela tá com vontade de fazer xixi. Ela vai falar, vou no banheiro. Mas, por favor, não vai embora. A gente precisa conversar mais. Cadê você? E, gente, como eu falei, né? O coitado, ele fica aqui na nossa casa. Então vai embora. Isso tá me dando muito ódio. Gente, o cara entrou no banheiro ali. Vamos falar sobre... Sobre estar grávida e sorteira. Sobre diga, Matt, que ele é sim o filho, né? O pai. O filho. Mas o pai, né? Gente, eu tô tentando clicar nele, mas ele entrou na minha casa e tá tomando bem. Mas dizer que ele é sim o pai, né? Que ele pode desconfiar e tal. E ele tá muito tenso. E é isso. Já aproveitar que ele tá aqui na nossa família. E vou fazer ele brigar com ela. Ele ser um escrotão, né? Porque o Matt é um escrotão. Ó, ele tá diminuindo cada vez mais. Vamos fingir que o véio tava lá fora. Cuidando da jardinagem. E não tá aqui, né? Ouvindo a fofoca aqui. Vamos fazer esse véio ir correr. Então, gente. Vamos ver aqui o que tá se passando na cabeça dele. Ele tá muito tenso. Uma engravidez indesejada. O que Matt e seu parceiro farão. Eles não planejaram o bebê. Devo terminar as coisas? Esses sims reavaliam suas situações e compromissos constantemente. Independente das profissões de amor e de dedicação. Se uma semana depois eles simplesmente não se sentem os mesmos. É isso. E eles também não tem nenhum problema em considerar seriamente interromper. Então, ele já quer terminar com ela. Mesmo sem namorar. Ele não quer mais nada com ela. Filho sem pai. O amante de Matt. Diz que... No caso, não é amante, tá gente? É afikante ali. Diz que Matt é o pai de seu filho. Esse não é um relacionamento sério. É nada oficial. Uma gravidez não foi planejada. E Matt não sabe o que fazer. Sobre isso. Siga o chamado da responsabilidade. E desenvolva ainda mais esse relacionamento. Tipo, ele tá dizendo ali. Será que ele deve desenvolver esse relacionamento? Ou terminar? Faça disso um golpe. Corra. Algo intermediário. Matt ainda está chocado demais pra sequer pensar. Então, ele tá bem transtornado, gente. Vamos ver o que mais. É amigo azarado. Não só uma amiga está grávida na adolescência. Como também não tem um parceiro romântico para confessar. Ser adulto ia por ar o bebê. Que bagunça, pois é, né? Mas no caso, ela é a tua amiga, né? Que você ficou. Então, ele tá ali brigando com ela. Falando, sua louca. Você devia ter se protegido. E ela fala, como assim? Tipo, é culpa de nós dois. Agora você vai ter que me ajudar e tal. Então, pesado. Ele vai... Ela vai mandar ele embora. Porque ela ficou com muito ódio. Vai embora. Vai embora. Cadê? Just go away. Porque ela ficou com muito ódio dele. Como que ele pode fazer isso com ela e tal? Acontecendo tudo isso, aconteceu alguma coisa com a coitada da Helena. Helena fez a coisa certa e ficou até tarde para terminar um lote de última hora de formulários 84B sem importância. Por causa disso, ela perdeu o trem para voltar para casa e agora precisa decidir o que fazer. Eu vou fazer ela voltar para casa usando um transporte público compartilhado, um ônibus, um busão. Daí ela perdeu um simônio, né? Coitada. Ela tá... Gente, ela tá acabada, né? Vamos ver aqui. Que notícia mal recebida, o amante, no caso... Gente, esse amante aqui não quer dizer que ele tem uma namorada, tá? Esse amante é de lover, em inglês, tá? E eu acho que talvez pode ter acontecido aí um equívoco na tradução. Mas... Esse amante quer dizer, tipo... Amor, o contatinho dela, né? Enfim. Ele reagiu mal ao ser informado que eles são... Do filho mais recente. Tá um pouco bugado essa tradução, mas... É... Eu imagino que seja que ele... Ele ficou bem da vida porque ele foi informado que vai ter um filho com a Alice. Mãe solo. Coitadinha, gente. Foi difícil dizer ao outro sim sobre não ter um parceiro romântico sério durante toda a gravidez. A Alice não podia deixar de se sentir envergonhada. Calma, Alice. Você ainda tem os seus avós. Apesar disso ser uma coisa muito triste, você ainda tem os seus avós. E ela precisa esperar a avó dela chegar pra ela contar. E que também, imagino, vai ser bem difícil. E eu vou reformar algumas coisinhas. Mas o quarto dela eu ainda não reformei e tal, gente. Então, vai mudar um pouco a casinha. Ela tá bem bonita, mas eu quero deixar um arzinho mais casa de vovó organizadinha, sabe? Não tão casa velha assim. Mas eu amei. Essa casa tá muito linda e por fora, gente. Ela é uma coisinha muito fofa. Vamos ignorar essa roupa suja aqui. Mas olha que fofo isso. E ignorar também essa bandeira aí voando. Gente, essa gameplay eu tive a ideia do canal da Fantasia, tá? Ela é uma gringa. Eu me inspiro bastante no canal dela. Ela é muito bom. Só que ela fala inglês, né? Então, mas se vocês entendem inglês, vão assistir. Ela tá fazendo faz tempinho aí essa gameplay aí de gravidez na adolescência. E eu gostei muito. Então, pensei em trazer pro meu canal também. Gente, se eu contar que eu já gravei essa gameplay. Mas eu vi esse mod. Eu falei, não. Vou regravar esse episódio. Eu tinha gravado. Só que eles ficaram felizes. Eu não queria que eles ficassem felizes. Eu falava, ai gente, finge e tal. Aí eu fiquei, não. Eu vou regravar isso daí. E vou perder tudo o negócio. Vou perder meu trabalho, né? Que eu tive de gravar e tal. Ainda bem que eu já não tinha editado. Vou fazer a Helena voltar aí do trabalho. Ela até que ganhou bem. Ganhou 209. Vou fazer ela sentar aqui. E vamos formar um grupo. Gente, essa é uma dica muito boa, tá? Se vocês têm dificuldade e não sabem. Tipo, ah, eu quero que eles fiquem em tal lugar juntos. Quero que eles sentem juntos. Faz um grupo. Se você tem o... Como que é o nome, gente? Juntos e a galera. Você forma e o grupo daí vai lá sentar-se em conjunto. Comer em conjunto. Ajuda muito. Meu Deus do céu. Vocês não têm noção como ajuda. E tá. Agora ela foi fazer xixi. E ela vai aqui sentar-se em conjunto. E contar aí. Vai ter que tomar coragem pra contar. Anunciar gravidez não desejada. E pro avô dela. Anunciar gravidez não indesejada. Não indesejada, não. Não desejada, né? Ué! Ai, vocês sumiram tudo, ó. Tá. Eles não vão... Não vai contar sentada por isso. Primeiro abraçou ela. Tá contando pelo jeito. Ela tá... Meu Deus, menina. E ela tá fedendo. E daí tão chorando e tal. Você tá preocupado com ela, né, gente? Ela é muito novinha ainda. Mas eles vão apoiar ela. Vão ajudar ela. Ela deve ter contado que o Matt surtou. Que ele foi um idiota e tal. Mas é isso. É a vida. Não tem o que fazer. Coitado, gente. Só tá estragando a vida da menina, né? E ele também ficou bem preocupado. Tá levando um sermão, né? Com razão. E ela tá muito brava. Ela tá muito tensa. Então, tipo, ela fica com essa cara aqui. Tipo, meu Deus do céu. Vamos ver os bufizinhos da avó, né? Ela tá triste. Uma gravidez indesejada. Eles engravidaram, mas não queriam. Uma situação tão difícil. Vai tomar banho. Vai chorar. Vai chorar as pitangas no chuveiro. E vai tentar se divertir. E o problema da Alice também é que ela não tem muitos amigos, né? E agora, com a gravidez, ela vai perder a maioria dos amigos. Porque o pessoal é muito novo ainda, né? Eles querem se divertir. Querem sair, beber. E, infelizmente, a Alice aí vai ficar mais sozinha. E, gente, esse episódio vai ser mais morninho. Sem muitos acontecimentos. Apesar de muitas tristezas e lágrimas. Mas é só mais um episódio introdutório, tá bom? Mais, assim, pra gente saber da história da Alice. Alice... Ó, a Alice já tá com uma barriguinha, tá? Vamos ver quantas semanas ela tá. Ela está... Gente, ela já vai pro terceiro trimestre em 24 horas. No próximo episódio, ela já vai estar no terceiro trimestre. Caraca. Então, ela já tá no segundo trimestre, tá? Então, logo ela já... Mais uns dois episódios, ela já tem o bebê. E como eu tava falando, né? Que eu me interrompi. Mas é mais um episódio aí pra mostrar a situação da Alice. A reação dos avós. A reação do Matt. E como que o pessoal reagiu, né? A isso e as emoções dela e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Se curtiram, então não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Curtir. Dar um like no vídeo, né? Que eu já falei. Tô louca da cabeça. Então, vejo vocês no próximo vídeo, no próximo episódio. E tchau! 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 Tchau, tchau.